Na última reportagem especial sobre os primeiros 100 dias de governo, vamos mostrar quais ações marcaram o período nas áreas de infraestrutura, economia, turismo, cultura e defesa. Agora é hora de o Brasil olhar para a frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta porque as demandas sociais estão aí, são-se atendidas, mas de maneira responsável. Hoje, como sempre, estamos à beira de um tempo novo. Um novo milênio, um novo minuto da aventura humana. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. O turismo no governo Lula gera emprego, renda, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Isso é geração de emprego, renda e, sobretudo, indutor da industrialização do nosso Nordeste. Daqui, se Deus quiser, sairá o nosso tão sonhado submarino de proporção nuclear. Somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência do médico. São 500 milhões de reais para comprar diretamente da agricultura familiar a preço de mercado. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo comprando o seu produto e fornece às pessoas que estão necessitadas de se alimentar.